Gente, presta atenção para você ficar bem informado o quanto isso é importante. O Walter Valerini, que é Master Practioner em Programação Neurolinguística. A gente vai falar sobre emoção e registro da nossa memória. O que é mais importante, né, Walter, que a gente comentou um pouquinho aqui, é as memórias, né, essas emoções na infância. É mais ou menos isso, né, Neuro, né? A gente, aliás, quem está acompanhando o seu programa desde o início, nós falamos de vários comportamentos, várias atitudes dos seres humanos, mas a alternativa, talvez, onde temos respostas para encontrarmos autoestima, né? Onde buscar, né? Isso, mesmo a gordinha, mesmo o magro, né? Porque o ser, mesmo o perfeito, né, supostamente... Ele vai achar alguma imperfeição. Eu falo assim que na arena das emoções, qualquer gigante tomba, né? E feio, né? É, e feio. E até é feio. Então, ninguém realmente é poderoso nessa situação, quando a emoção bloqueia o raciocínio lógico. Então, nós começamos... Somos mais emoção, Walter? Somos efeitos da emoção, né? Por que a gente fala assim, meu marido é oriental. Aí ele fala assim, Nani, eu não consigo acreditar, você parece que é 100% emoção. E você aprendeu a ser assim, e também uma carga genética, e a sua forma também de, talvez, sentir-se mais viva é sentir a emoção. O ser que não sente a emoção, a gente chama do quê? De frio, de distante... Racional. Racional. E eu perguntaria assim, nós vamos buscar o quê? A felicidade. A felicidade está em emocionar-se de maneira adequada. O problema é quando nós entramos em um comportamento que nos faz sofrer. Então, uma das coisas interessantes e que vale, como eu digo, para quem interpreta isso, vale um milhão de dólares. Todo comportamento tem uma intenção positiva, mas nem sempre protege você. Nossa, é o segredo. Aí está a alma do negócio. Como descobrir isso? Por exemplo, hoje falávamos das gordinhas, né? Com todo respeito, a gente já, sem procurar, sem ter preconceito. Mas assim, eu diria, sabe o quê? Que toda exclusão é auto-exclusão. É você se excluir. Não importa qual, né? Não, porque eu conheço muitas gordinhas, tenho amigas assim, fascinantes, que têm autoestima para qualquer coisa. Está sempre pronta. Aliás, são as mais baladeiras. Como eu tenho pessoas bonitas, interessante, que você cansa de fazer convites. Um dia porque vai chover, um dia porque não tem roupa, outro dia porque vai encontrar pessoas inadequadas no ambiente e deixam de usufruir aquela emoção saudável, né? Então, na realidade, o que falta é vínculos, amigos, é relacionamento. No século passado, no início do século, nós éramos um bilhão de habitantes. Hoje, estamos quase sete bilhões e nós estamos solitários, doentes, né? Acho que a humanidade nunca foi tão doente. Nunca foi tão sozinha, essa é a verdade. Exato, e as doenças da modernidade, né? Síndromes dos mais variados. Síndromes de tudo. É, e principalmente a depressão. Depressão, pânico, entra em tudo. Agora, veja bem, a depressão é um processo em que você passa a repetir, repetir, repetir e aí você vive com ela para o resto da existência. Como que a gente consegue sair disso, Voto? Como que é feito o seu trabalho? Como que você ajuda as pessoas? Nós desenvolvemos algumas coisas para saber a origem do problema. E é muito além... É difícil reconhecer a origem? Não, não é difícil. Só você andar na linha do tempo, no processo pré-hipnótico, vamos chamar assim, para não assustar ninguém, é onde você vai visitando a origem ou a repetição daquele comportamento. Onde foi a última vez, depois a outra vez, a outra vez, até chegar no momento mais remoto possível que você sentiu aquilo. Qual foi o primeiro momento e qual a realidade daquele momento? Normalmente você vai encontrar na infância, perdidos. Volta, e na infância, como que nós mães podemos preparar, na verdade, então, uma criança para ser um adulto saudável? Bom, a primeira coisa, ao engravidar, por favor, faça por amor, tá? Normalmente as mulheres acordam grávidas, aí é um primeiro erro. Segundo, se você gerou com amor, provavelmente você vai oferecer amor e vai receber amor. Você ensina ao filho a amar e ser amado. Brinque com seu filho, role no chão com seu filho, isso estou falando pai e mãe, né? Que é importantíssimo. Porque quando a criança sente-se abandonada pela mãe ou pelo pai, são os heróis, são os maiores ídolos. Então, se meu pai ou a minha mãe me abandonou, qualquer outra pessoa pode me abandonar. Então, eu diria assim, vamos só relembrar um pouquinho, muito rapidamente, o caso do Bruno. Provavelmente ele aprendeu a agir da forma que ele agiu agora como adulto. É um registro da memória dele. Talvez, então, quando... Fica guardado mesmo, inconsciente. É uma programação mesmo, você vai repeti-lo agora como adulto. Enquanto não houver algo significante na memória, aquele comportamento será repetido. Então, por isso que eu... Até que idade a nossa mente está... Dentro da vida uterina, desde o momento que você começou a existir. Nós começamos a ouvir depois dos quatro meses. Outro dia, o Fantástico, mostrou uma cena assim. Posso falar, né? Pode. Mostrou uma cena assim. Os bebês sonham. Eu fiquei curioso, eu corri para ver com o que será que os bebês sonham. Mas não entrevistaram nenhum bebê. Eu fiquei louco para saber isso. Pois esse sonho deve ter registros, né? Então, o que sonham os bebês? Então, esses registros são fundamentais na existência. E de zero a sete anos, formata o material central. Até sete anos, né? Até sete anos. Então, faça tudo que você puder pelos seus filhos. Não fira a sua criança. Ame o seu filho. Diga a ele o quanto ele é importante. A personalidade é formada até dois anos e depois até os seis. Depois até os sete e não passa de nove. O que você ofereceu até aí é o que o seu filho vai responder. O que nós somos hoje. Você tem comportamento aí em mim, em você, em qualquer outra pessoa, que nós não percebemos o quanto nos fragilizam, nos quanto às vezes nos faz sofrer, né? Porque toda exclusão é auto-exclusão. Eu me excluo porque eu não gosto de algo em mim. Eu não sirvo. Eu faço uma leitura mental de que aquilo não é o meu espaço. Então, eu sofro porque eu faço interpretações equivocadas e faço com baixa autoestima. Pessoas que se cobram demais também. Demais. As inteligências hoje, né? Mas a gente consegue mudar isso, Voto? Eu acho que eu vou convidar você para ficar vindo uma vez por semana dar uma aula para a gente. Não, não é aula, não. É dicas. Precisa passar algumas horas revendo e treinando. Quanto tempo você treina para viver? Não existe treino para a vida. Um jogador de futebol, sabe quanto tempo ele fica com a bola no pé durante o jogo? Realmente de posse da bola? Dois a três minutos. São noventa minutos e ganho milhões, né? Treino sabe quanto tempo? Oito, nove, dez horas. Muda alimentação, muda hábitos, etc, etc. Então, treinam para aquela função. Nós não treinamos para a vida. Nós treinamos até com os nossos próprios filhos, né? Nossos filhos aparecem no meio do caminho, no meio dos nossos compromissos. Nós vamos treinar com eles. Vamos treinar com o marido que é ser casado. Nós não somos preparados. E a sociedade tem regras que nós já não conseguimos cumpri-las. Então, realmente, é uma dificuldade você existir no mundo atual. Estamos praticamente isolados, né? A nossa saúde física, saúde intelectual, saúde de relacionamento, saúde espiritual e saúde financeira. Essas cinco saúdes, se você tiver qualquer uma delas fora do desequilíbrio, você não está saudável. Mas é difícil também manter essas cinco no app, hein? Eu vivia que é simples. É simples para você, Val. Você vai dar essas dicas para a gente já. Você não vai sair dessa cadeira sem me dar essas dicas. É, vai gostar de fazer milagre. É, vai fazer milagre, mas vai voltar e vai conseguir continuar. Tem mais uma pessoa de casa que quer falar contigo, tá? Alô? Oi, Nani. Com quem falo? Com Cristina. Está falando de onde, querida? São Paulo. Bem-vinda. Bem-vinda, Cris. Pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, eu estou... Vou dar um pouquinho de melhor lugar. É o seguinte, eu tenho um filho de 15 anos que ele está, assim, uma fase difícil. Eu tenho três filhos. Os outros dois nunca me deram nenhum tipo de trabalho, né? Foram um beijador assim, calmo, tranquilo. Ele é o contrário. Ele, apesar de ser quieto, ele é mal-humorado, ele não conversa. Não, a coisa assim, com ninguém. É só o computador. Não precisa ter de amizades. Aí, precisa ter de cinco. Isso, até que ponto eu poderia ajudá-lo? Porque ele já faz parte mais forte, o irmão dele é campeão de taekwondo, são super sociáveis. E ele, ao contrário, ele não quer saber de nada. 15 anos. Qual a idade, Cris? 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Está ruim a ligação. É o seguinte, provavelmente, são três filhos, eu creio que ele é o caçula, eu imagino. Ou do meio, né? Do meio, sempre tem uma mania de achar que o mais velho, o pai gosta mais do mais velho e a mãe mima mais do mais novo. Provavelmente, ele deve ter tido algum tipo de ocorrência desde a vinda para a origem da existência. Quando abriram, acenderam as luzes, a recepção, isso é importante. Como foi, né? Essa recepção. Claro que a gente ama os filhos, mas como foi sua gravidez? Você teve medo? Você teve expectativa? Era o sexo que você queria do seu filho? Eu estou imaginando, tá? Que seja o terceiro filho, tá? Que é o caçula. E, às vezes, há uma certa cuidado e uma preocupação maior. E, às vezes, talvez não seja o seu caso, mas eu vou dar só um exemplo. Às vezes, o filho não é esperado. E há uma preocupação até de como inserir outra vez na família, né? Mais um filho, eu tenho que comprar tudo de novo. A gente ama do mesmo jeito. Talvez ele esteja até me ouvindo, mas é assim, ó. Nossos pais são culpados sem terem culpa. Então, a primeira frase é essa. Eu não estou culpando ninguém, não dá para interagir. Então, eu estou tentando dar uma explicação lógica. Por que essa exclusão? Então, esse garoto precisa ser trazido, sim, para os vínculos. A importância dos vínculos. Naquele filme O Náufrago, não sei se você chega a se lembrar disso, ele cai o avião e ele vai para uma ilha deserta e ele fica com a foto da namorada. Com a foto da namorada. É o Wilson, né? Lembra do Wilson? O único vínculo dele é o Wilson e a foto que ele conversa com a namorada, que ele estava prestes a se casar com ela. E ele vai ficar cinco anos nessa ilha. Ele só sobrevive porque ele mantém o vínculo. Então, esse garoto precisa ser trazido aos vínculos. Precisa ser despertado para a importância da existência do outro e que ele realmente precisa acreditar que ele é importante para conviver com o outro. E como fazer isso? Como a mãe pode fazer? Um dos processos é, sendo verdadeiro, procurar conversar. O maior psiquiatra, o maior psicólogo mora dentro da sua casa. Pode acreditar. São seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. O problema é tempo. O problema é a dedicação com essa pessoa e que está necessitando realmente, porque está procurando uma outra forma de existir. Ela está se comunicando com uma tela, algumas pessoas com o telefone. O que nós necessitamos é a proximidade de outros seres humanos. É procurar realmente o que você gosta. Tem pessoas que rejeitam mais o ser humano, né? Ou se escondem, né? A primeira rejeição é assim mesmo. É tão lindo ouvir falar isso, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim. Você só consegue amar quando você se ama. Sim, senão eu não aprendi. É tudo que eu... A vida é o que eu aprendi. Se eu rejeito, porque eu aprendi a rejeitar. Eu fui rejeitado. Se eu aprendi a falar mais alto, é porque falaram alto comigo. Se eu aprendi a ser agressivo, é porque foram agressivos comigo. Tem aquela historinha do eco, que o pai para com o filho em algumas montanhas e o garotinho quer falar com o eco, então ele ofende, né? Ele fala assim, bobão. E o eco responde, bobão. Malvado. O eco responde, malvado. Ele fala, pai, ele está me xingando. Eu falo assim, olha um pouquinho, meu filho. Eu te amo. O eco responde, eu te amo. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Então, de repente, aquilo que você manda, que você vai receber. A criança também tem a personalidade? Nossa, se tem. Opa. E ela vai... Você também tem a personalidade? Você vem com a personalidade? Vem, vem, vem. Frágil, sensível. Também. Então, o que acontece? No meio, ele já vem com essa característica. E graças ao bom criador, não existem dois seres iguais no planeta. Segundo a física, para ser mais fácil de entender, nenhum modelo é perfeito. Não existe duas... Fórmula perfeitinha. Dois grãos de qualquer soja que seja idênticos. Não existe nenhuma diferença. Então, somos diferentes. E essas crianças, ao vir com essas sensações ou mais sensibilidade, são influenciadas depois e podem sofrer maiores ou menores deformações. E a deformação mesmo. A única alternativa que nós temos... A única não, né? Uma delas. Uma delas. Desculpa. Quando você fala único na neurolinguística, você quantifica, né? Já para, né? É quantificador universal, você determina. Todo mundo, mas como todo mundo. Então, quando você precisa arrumar alternativas, é necessário voltar no primeiro registro da memória, com algumas técnicas. Por exemplo, na inteligência multifocal, fala-se em reedição do filme do inconsciente. Você precisa ver o que aconteceu, sentir, se emocionar outra vez. O adulto volta lá. E não é tão difícil. Eu tenho conseguido com 80% dos casos, as pessoas voltam, reviver. Revive. Aí, com a maturidade de hoje, pode achar uma resposta. E, automaticamente, há uma leitura de interpretações, como foi realmente. Mudar, né? Aí muda totalmente o... O foco, né? Pega o ponto, né? O foco. Exatamente. E aí... Melhora tudo. O meu slogan é, o melhor de você está em você mesmo. É só descobrir, né? Não, e não adianta procurar no outro e nem culpar o outro. Olha como é fácil você achar um culpado. É por sua causa, mãe, que eu sou assim. Não. Você tem a sua vida. Você é o único, né? A sua mãe te ama. Ela quer o melhor para você. Agora, você tem algo a fazer por você mesmo. Porque quando você estiver fazendo algo por você, você não precisa mais de ninguém. Se você pudesse deixar algum e-mail, algum site para as pessoas que queiram entrar em contato contigo. É o site, né? www.sociedadedocer.com.br O telefone é 19, que eu sou lá do interior. É Piracicaba. Ah, Piracicaba. Piracicaba. 3432-5951. Pode ligar. 19, 3432-5951. Obrigadinha.